Acarna Veja ai eu to jogando aqui E agora meu menino A gente vai estar em novo Essa semana vai ser bem difícil A gente vai completar com tudo A gente vai ter que salvar o universo Ou seja Nossos objetivos por enquanto Cara A gente vai tentar se expandir o máximo Como possível agora Tipo uma expansão automática A gente vai expandir o máximo possível por aqui Eu tava expandindo pela África Então eu vou ter que fazer aqui Quebra por aqui Olha só Nossos inimigos já Estaram na passagem Por aqui Vamos tentar em tudo isso A gente vai atacar 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 Com o nosso dinheiro Vai atacar O nosso dinheiro E vai nos ajudar A viar até E já peço com os clientes Eu vou começar a pintar-me aqui em Portugal com as peias E agora eu vou ter que censurar tanto porque tem tons de vezes tão bonitos assim E agora eu vou colocar um fogo aqui e botar-me aqui жиз섭ido kommt para as imag delivery eap hard o próximo turno eu vou jogar um burro um turno rápido eu fiquei com isso não está aqui em casa está dando uma invasão e como eu fiquei rico do nada vou utilizar aqui para aqui para a gente poder construir prédios e também não é eu vou fazer uma invasão aqui na cidade de Barcelona e na cidade vou formar Iberia aqui galera quando eu ver o vídeo de país não vai saber o que é Iberia mas Iberia é um é um país daquele vídeo então eu comecei a assistir o vídeo então o que eu não estou é um país é um país é um país é um país eu acho que é um país é um país Vou fazer um ataque a cidade de Sevilla e galera, vou proteger a cidade principal Eu tenho que pular Com a aula O que é que eu faço? Olha Olha eu vou outra Deu, estou muito Com a minha galera E agora tem que ser Deu, tudo aqui é acabado E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?